Aqui, aqui pronto, para ir, sei lá, spawnar alto esquerdo, só assim uma merda. Se me vai? Spawn. Não, spawnei no meio do nada, é aqui aquilo. Estou mesmo no meio do nada. Ali em cima é o secrampo, é longe. Estou mesmo super longe. Bem, boa sorte. Nem vais ver esta rede, vais-te embora. Nem vejas rede nenhuma. Nunca na vida. Nunca aqui em Never. Eu vou só vender estas cenas e vou-me embora. A pair. É mais um capacete, nível 4. Depois eu mudar a coleção. Neste tom. Mais uma coleção de capacetes que nunca uso. Estou mais nunca vi as minhas strives. Estou a dar o veeuro. Falar. Sempre a dar o veeuro, mas é do que é que fala. Não, não dá sempre. Té. Rua arme de venda ali! Olha o delay! WTF? Grande delay! Ah, ando. O scav a cair eu vi agora. Nice. Não, precisava distas. Aquilo foi um delay descriminal. Um delay aumenta e palha... Vou cair... Levei headshot mas já volto cair aqui. Deixo uns dois... Aquilo não foi 40 metros, esquece. Nem pouco mais ou menos. Oh, aquele é scav ou é player? Apareceu um player. Nem sei para onde é que ele foi mas apareceu um player. Este disparou? Eu nem reparaste era player mas era. O quê? Eu vi aqui um gajo. Se eu tivesse a do stream em full screen. Posso fazer um pão. Não tá, e não tanto nem pelo screen viu-se perfeitamente um gajo, agora se era scab ou era player, pareceu-me player. Boa pergunta. Já tá ali o pessoal aos balados. Onde eu tenho que ir, que é fantástico. Nights, na só 1000. Já tô a ter um bocadinho de FPS drops. Boa. Boa. Fantástico. Acho que tens de comparar uma gráfica. Não é gráfica, é a rampa. Começam as processos, estão todos acumulados. O monte chega, 32GB de RAM. Não tenho 32GB? Aí está, tenho 16. Para aqui. E nem sequer é assim a tantos certos. Dei um bocado de skimp nas rampas. E o meu Embra vai ter de ser todo renovado, basicamente. O teu? É possível. Ah, deve chegar a aproveitar o... Segar a... Supply a... Psu. Psu. Psu? Psu. Exato. Psu. Ah, se ia a possuir ainda está a fazer isso. Sim, isso está. Para ti porque é 750? Acho que sim. Compre-me um... Gold, só assim uma merda. E... acho que sim. Acho que era Gold. Tá. X. Agora Gold. A gráfica está dita. Gráfica. Sim, a gráfica... Não é a tua gráfica. Coitada. Já passou a ser. Está velhinha. Está velhinha. Está velhinha. Não é a estar velhinha. Toda detalizada. Pronto. Mas agora também as gráficas estão com... Pagas os olhos da cara por uma gráfica. Ainda. Verdade. Isso é que é o problema. Nem todos podemos ter a sorte do Stoner. Que nem... Ah, mas ele teve grande a sorte porque ele encontrou a... 3060? Ainda antes de... Não foi uma 3070? Ou... Eu acho que foi melhor do que... Eu acho que foi... Mais alto do que... 3060? Ou uma 70? Ou uma 80? Já não. Fun, fun, fun. Fun. Não me importava. Não. Fun é o que eu estou a fazer. 20 segundos aqui. Ah sim. Pontar o caso. 20 segundos por cada uma. Yeah. E depois tenho que me mexer. Não posso... Me matar. Não faz tab. Faz tab tab e... Mas isso faz barulho. É só a cena. Não. E se fizeres... Tentares fazer frio... Estavas... Estavas-te a mexer e... Não conseguias. Yeah, eu sei. Também o tab faz que há um barulho do caraça. Às vezes faz barulho. Dá para ouvir. Eu não tenho níveis de sons que dê para ouvir os tabas. Olha, está aqui alguém em cima de mim. Consegues? O chaminho está feito. Pronto. Posso mandar isto aqui para dentro. Se morrer, já está aqui dentro. Isto é uma pistola. Mas aquele não é uma pistola. Um outro gajo outra vez estava ali em cima. Está lá aqui em cima. Acho que é um outro. De certeza. É muito provável. Mas o outro gajo andava por aqui. Pistola. O homem é à procura das kills. É, não está à procura das kills. Não estou... Tentares... O Twitch recomenda-me um ninja que está a jogar Final Fantasy XI. Não. Não... Não... 11? Olha, vou pegar isto. Sim. Parece-me bem. Parece-me que é o que eu tenho que beber. O 11 nem sequer é o... Ops! Faltava a ver. Tem uma barulheira de gordo. Estão aqui dois. 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 Ok. Ok. Era o gás da pistinha. O gás da pistinha matou aquele. Nice. É o gás tem a arma completamente desfeita, não foi só o da pistola. Não foi só o da pistola, é garantido. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Bem, mete o AVS no Bercut. Ah, não, estou-me a cagar. Não estou-me a cagar. É só por causa do espaço. Levas mais loot. Mete-se lá os razors. Tá, mandei para meter aqui. What the hell? Ah, fuck. O que é que o gás tem aqui? Isto é balas de merda. Isto acho que são... são PS's. Não, isto é balas de merda. Whatever. Quando alguém está se arrastando. Não, não é. Mas isso é desistível. Não é. Não. Não. Depois da armas. O que é isso? Estás a ver? Já deixaste de ver, foi? Isso sim, já te abandonei, não estou a ver a usar essa a capa. Ah ok. Ah, morreu aqui alguém a fazer a quest não é? Sempre bom. Essa área está a bombar. Tá, vai bombar para o outro lado. Ele que vai bombar para o outro lado. Nice. Como é que ele não te matou, meu? Estavas a plantar, meu. Ah mate, são maus. O que é que ele estava a usar sequer, que arma? Já vejo. Agora estou mais importado em fazer isto. Como não tenho o som, não faço ideia o que é que ele estava a disparar. Também não percebi, mas é uma arma qualquer... Não consegues fazer isso pra onde? Single fire, não. Infelizmente não. Pestas fantásticas. Eles já metiam... Eles deviam era tipo... São quatro itens. Por que é que não é dez segundos cada item? Enfim... Nikita. É para teres a certeza que levas um tiro na cabeça. É para ter a certeza que... Que estás parado durante... Morres. Sim. Que alguém está ali e que têm tempo para chegar cá. Tem um minuto e meio, basicamente, para chegar aí. Não é? Parece-me ter ouvido alguém. Mas este era amigo do outro, porque este tinha arma de vermelha. Mas acho que... Quer dizer, acho... Não sei. Olha lá. Acho que ainda me falta um não. A seguir. Não. Está feito. Vou levar só isto. Olha uma capa toda. Pipi. E aí é com caraças. O homem... Estava pronto para a guerra. Acho que este é PS. Mas quer dizer, estás a apanhar estes mags todos e... Isto não é PS se quer. Isto aqui é HP? É BT. É BT. Pá, acordei foi a arma para poder fazer a quest. Mas pronto. Proposta SV. Ah, eu não conseguia trocar. Pá, podia trocar o arco. H para 105, um Corunto, mate. Como é que ele não te matou, meu? A sério. Pincela. Vá, depois tem cheeses. Ok. Deve ter comprado o Coro no Flea. I don't know. Estão. Isto tem balas de merda, não é? Estes tasks são balas... São balas boas ou balas de merda? É, balas de merda. US. Oh meu Deus. É. Também são só 5 pps, não interessa. O que é que é esta porcaria? O que é esta porcaria? Ai, como é que eu vou fazer isto? Isto não dá... Ah, tem o... O BAT. Ah, que sei. O BAT também não... Não é nada especial. Sim, mas... Não dá para tirar. Não dá para... Vamos trocar o capacete. O capacete não é... Isto tem pt. Isto é que eu vou usar isto agora. A cala já não tem muitas balas. A cala é que é minha extract. Pronto, e assim morreu um server todo ao pé do Pier. Sim. Está aqui alguém comigo. Pronto, é para chavar, mate. Mais um. Meu Deus. Pronto, matou o server todo. Nível 8. Nível 8. Coitado. Coitado. Eu estava ali a passear pelo mapa, meu. Completamente perdido. A fazer aquela quest do 3M, se calhar. Oh, meu Deus. O homem só queria sair com a 3M armor. Bully. Bully. Ei! Bully. Que bully. Forte. Vamos chamar bully. Mega bully, meu. Primeiro faz bully a gás que não sabem acertar em gás que não vão fazer gratitude. Se eu sair e sair eu já não posso dizer nada. Depois faz bully a um nível 8 que só quer o meu 3M. 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 Ainda há aí pessoal. Não. Mas não estava nível 2. Calma. Estava nível 8. Normalmente está quase que o... Eu já ia dizer que estava quase que o 3M, mas não. Sabe? Ainda falta bastante. Yes. Yes it does. Ah! Agora arranja o espaço onde estás perto da merda toda. Kinda hard. Well, you did it. Pelo menos fiz a gratitude e motivar as coisas... Não fiz a outra. Não fiz a do... Desmarcar os... Fudebol. Estou... Bastou a ir solo para conseguir. Eeeeee... Eeeeeeasy... Não tirei a tag deste? Qual é que é isto? Não. Não.